Este programa é livre para todos os públicos. Conhece o meu coração, se a dor me fizer chorar, essa é minha oração. Eu sei que o milagre vai chegar por Tuas mãos, por Tua poderosa intercessão. É chegada a hora de Nossa Senhora fazer tudo o que Ele vos disser. É chegada a hora de Nossa Senhora fazer tudo o que Ele vos disser. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Salve Maria. Estamos na semana de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Que possamos, de modo muito mais especial, recorrer a ela. Festejando essa semana tão bonita para a igreja no Brasil, mas também no mundo, né? Porque Nossa Senhora, ela abraça o mundo todo. Ela pega no colo todo o mundo. E todas as pessoas. Mesmo aqueles que a rejeitam. Eu tenho certeza que Nossa Senhora intercede por esses também. Eu tenho certeza que ela fala para o filho dela. Eu quero ver ele aqui no céu comigo também. Ele vai surpreender, mas eu dou um abraço nele quando ele chegar. E como é bom podermos estar assim diante de Maria. E entregar a ela a nossa vida, o nosso coração. Entregar a ela as nossas dores, as nossas alegrias. Nessa semana festiva, onde dia 12 a gente comemora Nossa Senhora Aparecida. Dia 13 é a última aparição de Fátima. Então, é uma semana mariana. Que possamos estar intimamente ligado a Maria. Não perca uma oportunidade para conversar, para rezar, para pedir a intercessão, o auxílio de Maria. É uma semana de graças sobre nós. Quero acolher você que está em casa, você que está ligadinho na TV Canção Nova. E que juntos vamos interceder pelas suas intenções. E pelas intenções de todos aqueles que se colocam em unidade nessa oração do texto. Eu acolho também os irmãos que vieram até a Irmida Mãe Rainha. Que bom que vocês vieram. Muito bem-vindos à Canção Nova. Alguns a primeira vez. Outros já vieram várias. E outros estão aqui, graças a Deus, todos os dias. Que bom. Muito bem-vindos. Com o texto na mão. Prontos para vivermos esse momento de graça, né? Aqui com a nossa espada e o nosso escudo. Muito bem. Muito bem-vindo. Também nos unimos ao movimento do texto dos homens. Todas as terças-feiras, o Santo Texto também se une a esse movimento do Brasil. Que já está além do Brasil, graças a Deus. De homens que se reúnem para interceder e clamar a Deus. Através da oração do texto. Padre Sandro, a bênção. Deus abençoe. Cheguei aqui em um corridinho, né? Nem falei com o povo. Boa tarde, minha gente. Quase noite, né? As imagens estão mostrando. Aqui ainda está dia. Lá no Nordeste, quem estiver ali, principalmente na região de Paraíba, Pernambuco, no Recife, ali, principalmente, já está escurecendo. Está escuro. Mas aqui, tem gente ali do Recife. Tem aqui na região Sudeste, ainda está claro o dia, graças a Deus. Mas também estamos vivendo, como o Paulo disse, um tempo bonito. O Vale do Paraíba fica diferente quando a gente chega nesse tempo da festa de Nossa Senhora Aparecida. Quantas pessoas caminhando na beira da Dutra, que é a rodovia aqui. Nos caminhos que levam Aparecida, quantas pessoas fazendo caminhada. É uma semana de graça mesmo. Então, eu quero juntar. O que ele disse é o que eu quero confirmar, aliás, falando. Vamos rezar. Vamos pedir à Nossa Senhora. É o maior santuário mariano do mundo. Tantas pessoas que passam por Aparecida, que vêm Aparecida. E essa semana, de forma especial. Você que está em casa, que bom poder chegar aí na sua casa. Você que está no hospital, quero me aproximar de você, levar minha oração para que você possa rapidamente sair dessa situação. Você que esteja em tantos lugares, trabalhando, talvez você esteja até em um presídio. Mas está ligado aí a televisão, você está acompanhando pela internet, não sei. Que Deus te abençoe. Quero juntar o meu coração ao seu coração. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora coloque o manto sagrado sobre a sua vida. Amém, padre. E o Fagner? Estamos aí, né? Com a graça de Deus, muita alegria com você. Bem-vindo, boa tarde. Você que está nos acompanhando. E realmente uma semana festiva, onde já encontrei várias pessoas, tanto pela Dutra, mas pessoas que já vão partilhando, que vão fazer aí a caminhada, expressar concretamente a sua fé, a sua gratidão. É caminhada, cavalgada, bicicleta, moto. Muitas pessoas aí que passarão no Vale do Paraíba aqui nessa semana. Então, passando por aqui, vem aqui até a Canção Nova. Nós queremos também encontrar você, porque é uma grande alegria para nós também, como é estar aqui, poder conversar, poder tocar nos testemunhos, nos milagres. Milagres naquilo que são os feitos aí de Nossa Senhora, né? Da sua poderosa intercessão. Você que está vindo, aqui na Canção Nova no domingo, tem o Karol Skids. Então, traga o seu filho para viver esse momento aqui também, né? Conosco. Vai ser um momento de muita graça para as crianças. Eu estava subindo ali e o pessoal está ensaiando para o Karol Skids. Então, vem até o Santuário de Aparecida, viver ali a sua devoção a Maria e vem até a Canção Nova para nos encontrar, para viver esse momento também com os seus filhos aqui no Karol Skids. E o Fagner me disse que tinha uma partilha para fazer conosco. Então, por favor, hoje você começa as intenções com essa partilha. Com uma partilha de gratidão a Deus, né? Porque é uma semana festiva e Nossa Senhora, ela sempre nos visita. Eu pergunto para você, qual é o título de Nossa Senhora? Qual você é devoto, que você sempre recorre. Traz esse título aí no seu coração. Eu pergunto para você, porque na semana passada, durante um sonho, eu fui perguntado, qual é o título de Nossa Senhora? Que você e a sua noiva ali rezam, né? E ali no sonho, eu respondia, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças também, na qual a gente sempre reza. No momento em que eu respondia no sonho, ali, Nossa Senhora das Dores, ela me abraçou. Então, na hora que eu fui abraçado, durante o sonho, eu chorava no colo de Nossa Senhora, né? E chorava. E ali... É um colo bom para chorar. Pois é. E ali ela ia falando comigo, eu sei das suas dores, das suas lutas, né? Você e sua noiva, o tempo de espera. Só que naquele choro, era como se eu estivesse expressando até mesmo aquilo que eu não sabia nominar. Então, no sonho, depois de ter acordado, né? Aquela sensação, né? Meu Deus, chorei no colo de mãe. E aquela tranquilidade, aquela certeza de que... É... Eu tinha sido entendido, compreendido até mesmo acerca daquilo que eu não sabia, que eu precisava, né? Das minhas feridas, das dores, enfim. Aí, tá bom. Contei, né? No dia seguinte, contei para minha noiva. Amor, eu tive esse sonho com Nossa Senhora. Realmente, ela está junto conosco. Ela está intercedendo, está cuidando de nós. Acolhendo ali as nossas dores. E no dia seguinte, após eu ter partilhado com ela, um padre amigo, ao visitar, ao vir aqui para o Acampamento de Cura e Libertação, ele trouxe um presente. E aí, ele disse assim para mim. Falei, eu trouxe um presente para você e para a sua noiva, aí para a futura casa de vocês. E aí, quando eu fui abrir o presente, e ali desenbrulhando, presente grande, né? Aí, quando eu desembrulhei, era uma imagem de Nossa Senhora das dores. Quando eu vi aquela imagem, aí eu já chorei de novo. Falei, meu Deus do céu. Foi visitado. Pois é, concretamente. Tudo isso para dizer para você que Nossa Senhora, ela conhece o seu coração. Assim como o meu, que muitas vezes tenho dificuldade até de me expressar, de falar para ela. Falar, mãe, está doendo aqui. Mas ela, como mãe, ela sabe onde está doendo, onde você precisa ser acolhido. E não há lugar melhor do que no coração imaculado dela para você aí se derramar, se deixar ser acolhido. Então derrame as suas intenções, derrame as suas dores, derrame as suas alegrias. Não tenha medo de confiar em Maria. Derrame tudo aquilo que te pesa no colo de Nossa Senhora. Vamos rapidamente colocar mais algumas intenções para iniciarmos o nosso santo texto. Tenho aqui um agradecimento pelas graças recebidas no acampamento de cura e libertação. Louvado seja Deus por esse acampamento. E também a Maria Alda, que está aqui com a família dela. Cadê a Maria? Está aqui na frente. A salva de palmas, porque ela está comemorando aniversário. Amanhã, aniversário dela. Parabéns. Deus abençoe. Padre, algumas intenções para a gente rezar. Tem a Romaria de Cidade Ocidental, em Goiás, 60 pessoas. Cadê o povo? Está aí, que bênção. Estão todos aí. Também pelo João Oliveira, em Cascavel, no Paraná. Oração, pede oração pela sua família. Também Erivaldo. Ele reza pelo padre Josileudo, lá na paróquia José Operário, em Calcai. Eu acho que seja oração. E também pelo aniversário de Lourdes Teixeira. Ela faz aniversário no próximo dia 10 dos 10. A neta dela manda esse alô e reza por ela. E quero rezar também pelo povo de Piquete. Lá na capela Nossa Senhora Aparecida. Lá no alto. Uma das capelas mais altas aqui do Vale. Então, quero rezar pelo povo que estive rezando essa semana. E no dia Nossa Senhora Aparecida estarei lá às 3 horas da tarde. Por cada intenção. Isso mesmo. Vamos rezar por todas as intenções que chegam até nós. Vamos rezar pedindo a paz. A paz no mundo. Começou um conflito gigantesco ali no Oriente Médio. Dos dois lados tem pessoas inocentes sofrendo. Vamos rezar pedindo a Deus a graça da reconciliação dos povos. Coloque a sua intenção. Quero rezar também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sua missão. O sínodo dos bispos. E vamos juntos interceder por todas as intenções que são compartilhadas nesse momento. Por aqueles que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, a paixão de Jesus, que pelas chagas de Cristo possamos ser curados nessa oração. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No segundo mistério doloroso nós contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo coroado de espinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No quarto mistério doloroso nós contemplamos, Jesus carregando a sua cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No quinto e último mistério, nós contemplamos a morte de Jesus na cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No final do nosso santo texto, vamos agradecer Nossa Senhora. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sul e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, apoios advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Preparando o nosso coração para receber a bênção, você que está aqui, você que está em casa, traga também os objetos que você quer que seja abençoado. Medicamento, imagens, textos. Nessa bênção eu peço ao Senhor que todos esses objetos sejam abençoados, que vocês possam fazer um bom uso de cada um deles e que as graças possam acontecer na vida e na casa de cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vós, sobre cada um desses objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! É chegada a hora de Nossa Senhora. Fazem tudo o que Ele vos disser.